Acompanhe agora no TV e Coisas todas as novelas de João Emanuel Carneiro. Se gostarem do vídeo deixe seu like, se inscrevam e ativem o sininho. Roda a vinheta. Bora pro vídeo. Esse corpo molhinho, cheiroso e gostoso, que você tem. Alô, alô Marciano, a crise tá virando sonada, cada um por si e todo mundo na loja. Vamos deixar que entrem, que invadam o seu lar, pedir que quebrem, que acabem com seu bem-estar. Vamos pedir que quebrem, que eu construí pra mim, que joguem lixo, que... Oi, 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 vem pra quebrar, com tudo vamos dançar, com essa, oi, oi, oi. O som há de brilhar mais uma vez, a luz. O segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Derrubando com assombro exemplar, o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.